Carto Só vendo o olho dela aparecendo Ó Vai ser duelo de doce Eu vou comer um Cada um pra comer, você tem que comer dez Tem uma sorpresa pra você, meu filho Tá, pode ser vinte então Então o João vai falar dez? Não, dez não pode ser vinte Fala comigo Mas pra nossa sorte O escudo passa aqui e embaixo O piloto vai pegar a gente aqui Dessa vez o piloto vai pegar a gente aqui Dessa vez o piloto vai pegar a gente aqui Olha, olha, olha Olha, olha Pera aí, vai, o Barry sempre foi o piloto O Barry tá de boa Olha, é a torta que se entrou nessa aí Mas já sabe quando esse navio vai chegar aqui pessoal A data ainda não sei Deve demorar então Olha só a Magali Bom gente, essa aqui é a Magali da Vida Real O nome era Amanda Mas pode ser Magali Dá um jogue Pode ser Magali Já que eu vejo tudo aqui Olha só assim, não é brincadeira gente Ali é só isso Ainda tem um prato ali na cozinha Que eu tive que tirar porque senão não ia caber aqui É ou não é a Magali da Vida Real? Vamos acabar com isso Vamos acabar com isso Obrigado Obrigado